Vamos colaborar. Se o próprio presidente Bolsonaro coloca em seu Instagram isso, é porque você tem que dar importância a isso. Você acredita na cassação do PT e do Lula? Bom, de acordo com a nossa justiça, com as nossas leis, um país que recebe dinheiro de outro país para uma campanha, não um país, mas um político, recebe dinheiro. De um outro país para uma campanha política, para a CRG, ou um partido, esse partido deve ser cassado e todos os representantes que recebeu a grana devem ser também cassados. Nós vamos fazer aqui um dossiê do Poio Carvajal. Mostrar para você o que aconteceu lá atrás. Nós já fizemos o dossiê 1, esse é o dossiê 2. Mas mostrar o que a mídia aqui nos Estados Unidos está bombando. Todo lado saindo notícias sobre o Poio Carvajal. Nós temos notícias na Espanha. Vou trazer até notícias agora da Venezuela. Só o Brasil. E é um silêncio incrível. E uma matéria de dois minutos que eu vi no UOL. Uma matéria de dois minutos na Jovem Pan. Que também vamos tentar mostrar isso para você. Mas você acha que é possível essa cassação? Bom, a justiça diz que sim. Nós sabemos que nós vivemos num país injusto. Mas vamos fazer aqui um dossiê mostrando para você o que está acontecendo desde lá até agora. Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, dê essa força para a gente. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos. Porque se você quer que a gente continue falando sobre o caso do Poio Carvajal, você vai ter que fazer o trabalho de jogar no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram, porque ninguém vai fazer isso. Ninguém no Brasil está falando sobre isso. Se a gente não falar, esse assunto morre. Então vamos falar. Vamos mostrar o que realmente está acontecendo nesse caso. Se você quer ajudar a gente financeiramente, está ali, vidagringapix.gmail.com Vamos entrar direto com a matéria da Jovem Pan. Vamos ver o que a Jovem Pan falou. É uma matéria pequena, mas eu tenho que confessar para você que é melhor do que nada. Não é mesmo? Melhor do que nada. Vamos lá. Tem um destaque internacional. O ex-chefe de inteligência militar da Venezuela, Hugo Podio Carvajal, foi extraditado da Espanha para os Estados Unidos, onde é acusado de tráfico de drogas. Essa informação foi confirmada pela sua advogada. Podio é conhecido por ter sido muito próximo ao presidente Hugo Chávez. A extradição acontece um dia depois de a audiência nacional espanhola ter ordenado a entrega imediata de Hugo Carvajal às autoridades dos Estados Unidos. Tantas, queria escutá-la acerca dessa notícia, dessa informação. Você acompanhou, inclusive, esse destaque internacional. Queria, claro, sua análise. Olha, essa é uma notícia realmente impactante. Ela é muito importante. Essa extradição vinha sendo adiada e agora ela abre um caminho para a justiça americana importantíssimo. O Podio Carvajal, que era ex-chefe da inteligência de Hugo Chávez, ele sugeriu, ele propôs uma delação premiada. E nessa delação premiada, ele disse o seguinte, que o governo venezuelano financia ilegalmente, no caso, financiava ilegalmente, movimentos políticos de esquerda no mundo todo. Há pelo menos 15 anos, incluindo o financiamento da criação do Partido Político Espanhol, o Podemos. Ele, que foi diretor de inteligência militar e contra a inteligência, disse que recebeu vários relatórios que mostravam que esse financiamento internacional estava acontecendo. E aí, o que nos interessa, ele cita como casos concretos de líderes políticos que receberam o financiamento ilegal da Venezuela, Lula, Néstor Kirchner, já falecido, Evo Morales, Fernando Lugo, Oianto Mala, Zelaia, Gustavo Petro e o Movimento Cinco Estrelas, lá da Itália. Agora, esperar, esperar que essa delação seja detalhada, que os processos sejam abertos e as pessoas citadas realmente possam ser responsabilizadas, possam ser processadas e responsabilizadas. A gente precisa entender a fundo essa delação, essa denúncia e exatamente que tipo de envolvimento, que tipo de financiamento Lula, segundo o Podio Cavajal, teria recebido da Venezuela e Hugo Chávez. Então, você vê, a nossa lei diz que se isso for confirmado, o partido político tem que ser cassado. Então, o Poio disse, posso demonstrar tudo o que denunciei. Ele denunciou o Lula, denunciou vários outros políticos que disseram, eu posso demonstrar, eu posso provar, eu tenho como mostrar para vocês o que eu estou falando é sério. E se isso for provado, então o PT tem que ser cassado. Mas, Fábio, isso vai ser provado nos Estados Unidos? E o que vai acontecer com o Brasil? Muitas pessoas começam com o negacionismo. Não, nunca vai acontecer nada. Pessoal, vamos sair do 8, vamos sair do 80, vamos botar o pé no chão e entender o que está acontecendo. O Poio Carvajal chegou nos Estados Unidos, olha o que a Venezuela está falando. Isso aqui é da Venezuela. Olha, isso aqui foi agora na Venezuela. Olha isso aqui. Estamos pedindo aos Estados Unidos o que deveria ter feito a Espanha, mas não o fez. Com o tratado de extradição que a Venezuela tem com vários países do mundo. Que os Estados Unidos entregue à Venezuela o Hugo Carvajal. Ou seja, a Venezuela está dizendo que os Estados Unidos têm que fazer com que entregue o Poio Carvajal a eles na Venezuela. Claro. Para que a justiça venezuelana faça com que ele responda por vários crimes. Então você começa a entender, peraí. Então, o Poio Carvajal, que fugiu da Venezuela porque teve um conflito com o Maduro. Ele era o braço direito do Chaves. Ele era aquele cara que os Estados Unidos o acusam de ser o mastermind de fazer toda a transição de drogas. Que enviou toneladas de droga para os Estados Unidos. Ele, aqui nos Estados Unidos, já apareceu ontem de ontem. Foi ontem de ontem, não. Foi terça-feira, na justiça. Dizendo que ele é... Não, na quinta-feira. Que ele é inocente. Eu expliquei para vocês no vídeo passado que ele dizer que é inocente não é ruim. Dizer que é inocente quer dizer que eu não tenho culpa, mas eu presenciei. Eu sei quem fez. Eu não tenho culpa, mas sei quem é o culpado. Eu não participei de nada disso, mas como eu era o braço direito dele, eu sei como que o Lula recebeu o dinheiro. Como que Kirchner recebeu o dinheiro. Como o Zaya recebeu o dinheiro. Eu sei como foi distribuído. Eu sei como o dinheiro era vendido aqui. O dinheiro... Quer dizer, o produto era vendido aqui. O dinheiro recebido. O dinheiro era... Vai para o Alex Saab. O Alex Saab fazia uma lavagem do dinheiro. Quer dizer, lavava o dinheiro. Trazia o dinheiro de volta. Esse dinheiro nós dividimos, colocavamos em mala e distribuímos para todos os partidos políticos de esquerda que existem ali na América do Sul, na América Latina e na Europa. Muitos dos dinheiros, né? Daquelas... Daquelas... Que a gente fala... O país emprestou dinheiro para a Venezuela. O país emprestou dinheiro para Cuba. O país emprestou dinheiro para não sei aonde. Muitos desse dinheiro, muitas pessoas acreditam que era pago debaixo da mesa. Debaixo dos panos. Entendeu? Não pagava para o país. Pagava para o cara que emprestou. Coisas assim. Então eles querem de volta. Claro que os Estados Unidos não vão mandar o Hugo Poio Carvajal, o Poio, para a Venezuela. Eles sabem que o Poio é um arquivo vivo. E eles sabem que o Poio não cometeu nenhum crime na Venezuela. Porque na Venezuela, o narco-estado, isso não seria crime. Então é claro isso. Mas vê o que ele quer. O presidente Bolsonaro, como eu falei para você também no vídeo passado, o presidente soltou isso aqui no Twitter dele. No Instagram dele. Olha aí, ó. Jair Messias Bolsonaro. Ex-general venezuelano que denunciou Lula é extraditado para os Estados Unidos e promete contar tudo. E agora Lula? Olha aí, a foto dele, a foto do Lula. O presidente compartilhou isso. Então o negócio, nós precisamos compartilhar para que pegue fogo. Deixa eu mostrar para você como tudo aconteceu. Vamos lá. Isso aqui foi a prisão dele. Olha só. Eu vou tirar o som para você ver o que aconteceu. Olha isso aqui. Isso aqui. Agora aconteceu na prisão dele. Olha. Prisão e extradição. Ele se apresenta. Não conseguiu ganhar. Aqui foi quando ele foi preso, extraditado. Uma segurança total para conseguir levá-lo até o avião. Aí é onde ele chegou no caso. Olha. Entrou ele preso. A polícia pegando ele, tentando levá-lo. Você pode ver que ele tem até o colete, a prova de bala e tudo. Então você vê que todo o processo é um processo muito sério. Entendeu? É uma pessoa, é um arquivo vivo. É um arquivo vivo. E ele não pode, de maneira nenhuma, ser extraditado para a Venezuela. E de maneira nenhuma, ele pode ser deixado sozinho. Tem que ter vigiança. 24-7. Nós sabemos o que aconteceu com aquele carinha lá que disseram que ele... Você sabe como é que é, né? Coisa que a gente não pode falar. Aqui, ó. Você vê a foto dele, vídeos dele, andando ali junto com a galera do Maduro. Você vê, ó. Totalmente filmado. Então você vê que realmente ele tinha poder ali na Venezuela. Você sabe que ele é o braço direito. Você sabe que ele é um cara poderoso. Você sabe que ele está por dentro de tudo. Você vê ali... Cara, ele... Aqui é o que aconteceu aqui. Uma enquete dele na corte. Onde ele disse eu sou inocente e aquela coisa. Mas como o Dantas mesmo falou, o jornalista lá da Jovem Pan, ele ofereceu-se uma delação premiada. Então eu sou inocente, mas eu sei de muita coisa. Se vocês diminuírem meus dias na cadeia, eu certamente vou falar para vocês o que aconteceu. Então isso aqui é muito interessante. da gente ver o juiz vendo. O juiz perguntou para ele se ele gostaria de falar. Ele falou que gostaria. Falou somente duas vezes. Falou que era inocente. E respondeu uma pergunta do juiz. O juiz explicou para ele que ele tem todo o direito de ter um advogado. E vai ter um advogado durante todo o tempo. Porque não é como o Brasil. Que as pessoas estão presas sem ter representantes. Aqui você mesmo sendo um dos caras mais perigosos do mundo, mais procurados do mundo, ele tem um representante aqui. Olha só o que ele falou. Deixa eu ver se eu boto assim e fica melhor. Assim também. Olha o que ele falou aqui no caso, antes dele ser preso, onde criou o problema todo. Aqui é lá atrás. Vamos lá. com vídeos ridículos aqui. Olha isso aqui. O que hoje nos faz passar vergüenza mundial com vídeos ridículos desabiertos que tenham a tempo o rumbo que llevan. Ustedes conhecem bem o democrático que se encontra em nossa instituição. Presidente encargado da República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aqui está um soldado mais por causa da liberdade e da democracia. Então, o Puyo Carvajal, ele se põe à disposição do Guaidó. Ele vai contra o Maduro e se põe à disposição do Guaidó. Por isso que ele teve que fugir da Venezuela. Porque você sabe, países ditadores como Venezuela, Rússia, Cuba, Nicarágua e todos esses outros, a oposição ou está morta ou está presa ou está fugida. não existe oposição nesses países. Por exemplo, a mulher lá na Venezuela, que eu esqueci o nome dela agora, se você lembra, bota aqui no comentário, ela vai falar no telefonema junto com o Moro. Eu tenho minhas dúvidas se ela vai conseguir falar. Eu tenho minhas dúvidas se ela vai poder falar. Se ela não estiver bem escondida para poder falar o que ela pensa, certamente vai dar algum problema mas ela não vai conseguir falar ou ela vai sumir e ninguém nunca mais vai ficar sabendo dela. Então, estamos lutando para que volte a ter uma democracia na Venezuela. Então, estamos convocando eleições livres para o povo. Estou seguro que há pouco teremos uma Venezuela democrática. Constituições livres e independentes. É mole. Esse é o cara que sabe que a Venezuela é um narco-estado, que ele trabalhou para que a Venezuela virasse um narco-estado. Ele fez tudo para a Venezuela ser o que a Venezuela é e ele tem coragem de falar isso para a gente. Não, que a gente está lutando pela Venezuela. Então, aqui a gente está vendo. O caso é esse. O Poirot Carvajal está preso nos Estados Unidos. A próxima audiência dele vai ser no dia 25. Hoje é dia 23. Então, daqui a dois dias nós estamos falando que terça-feira vai ser a próxima audiência. Nós estaremos falando do que ele fez. Vamos tentar mostrar o que aconteceu nas audiências. Mas o que nós temos que entender é não podemos ser o 8 ou 80, não podemos estar com pressas. Isso é um negócio que pode demorar muito. Justiça demora. O que nós temos que fazer é botar o pé no chão e entender toda a jogada. Quem é o Poirot Carvajal? O Poirot Carvajal era o braço direito do Chávez. Ele é o cara que sabe de tudo. Ele é um arquivo vivo. E ele tem, supostamente, como provar que o Lula recebeu o dinheiro. Lembrando para vocês que em 2007 foi descoberta uma mala na Argentina com 800 mil dólares. A procuradoria americana ela disse, olha, esses 800 mil dólares era um dinheiro que vinha de Caracas com um avião público, com um avião do governo para a Argentina. E o piloto confessou que esse dinheiro era para a Cristina Kirchner. Então, o procurador já estava batendo de frente com isso. E aí você teve o governo argentino querendo brigar com os Estados Unidos, brigando com o embaixador dizendo que aquilo ali era aquilo, aquelas coisas. Só que depois disso, o Poirot Carvajal confessou que eles, sim, recebem dinheiro através de malas que são colocadas nas embaixadas. Então, isso tem que ser investigado. Se ele quiser pegar uma pena menor ou nem ser preso, ele terá de falar tudo. Então, o que a gente tem que entender é isso. Ele está preso de ter provas. Se ele fala, ele pega uma sentença mínima ou fica até solto. Se ele não fala, ele vai ficar preso para sempre. Então, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai certamente falar. Por exemplo, aqui nessa matéria aqui, ela fala isso aqui. Vou botar aqui em português, porque em todos os lados que você procura aqui nos Estados Unidos, você verá matéria em espanhol e matéria em inglês. Mas aqui é em espanhol. Ele põe o cara barrado e se declara inocente perante um juiz nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos o acusa de participar de uma conspiração narcoterrorista corrupta e violenta da qual teria participado o cartel dos Soles. É, os amigos do Lula, basicamente, né? O cartel dos Soles. Vamos lá. O ex-general venezuelano Hugo El Pollo Carvajal compareceu nessa quinta-feira pela primeira vez a um juiz de Nova York após uma extradição na quarta-feira da Espanha por acusação de narcotráfico entre outros e se declarou inocente. Disseram testemunhas presentes no tribunal blá 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 blá. O juiz Stuart Aaron do Tribunal Federal do Distrito Sul de Nova York em Manhattan que se limitou a ler as acusações marcou nova data para o dia 25 de julho dia em que comparecerá perante o juiz que julgará seu caso. A audiência durou apenas 20 minutos. O Carvajal apareceu vestido com calça caque e camisa branca e uma expressão calma. Por sua vez o advogado Zacarias pediu uma análise médica que foi concedida pelo juiz. Ao deixar o tribunal Margolis Umran reiterou a inocência de Carvajal. Ele é categoricamente inocente. Acrescentou que o Ministério Público não tem provas contra ele como mensagem de texto e-mails ou conversas gravadas vídeos ou qualquer outra prova física. O advogado acrescentou ainda que ao contrário de outros casos de notório narcotráfico como o caso do mexicano Genaro Garcia Luna ex-secretário de Segurança do México pendente da condenação Nodicar Varral não há provas de riqueza inexplicável de origem em texto que preparou a entrega aos delatores. Aqui você tem que o Carvajal não é o único. Você tem por exemplo o ex-secretário de Segurança do México também preso super milionário que está nos Estados Unidos também sendo julgado pela mesma coisa. Você vê que o ex-secretário de Segurança do México ele também tem muito conhecimento como é que funciona o tráfico e o Poi o Carvajal também. O general Carvajal sempre viveu modestamente com sua família em sua carreira profissional atuou no interesse da democracia venezuelana e a serviço do governo legítimo e democraticamente eleito da Venezuela naquela época durante o presidente Hugo Chávez. Da mesma forma destacou que Carvajal chegou a ser deputado em seu país mas depois rompeu com o sucessor de Chaves Nicolás Maduro A Procuradoria dos Estados Unidos afirma ter provas da participação de Carvajal no envio de um carregamento de 5,6 toneladas de drogas que foi transportada da Venezuela para o México em 2006 Em março de 2020 o governo dos Estados Unidos indiciou Carvajal junto com o presidente da Venezuela Nicolás Maduro e o primeiro vice-presidente do governo do Partido Socialista da União da Venezuela de Diosdato Cabello considerado o número 2 do chavismo e outros líderes venezuelanos O governo dos Estados Unidos os acusa de participar de uma conspiração narcoterrorista corrupta e violenta da qual teriam participado do cartel de Soles e da guerrilha combina da Farc que muitas vezes está presente ao Foro de São Paulo Segundo a portugloria Maduro ajudou e acabou liderando o referido grupo do narcotraficantes com o qual enriqueceu inundou os Estados Unidos com drogas usando drogas como arma contra os Estados Unidos Da mesma forma Carvajal e os demais réus são acusados de terem atuado como líderes administradores do quartel de Soles e de uma conspiração narcoterrorista com as Farc Hugo Armando Carvajal que fugiu da Venezuela com passaporte falso em 2019 estava em prisão preventiva da Espanha há mais de dois anos devido a um patente risco de fuga já que seu paradeiro foi desconhecido por quase dois anos em 2019 a 2021 então está aqui galera muita coisa acontecendo eu tenho muita matéria saindo agora em todos os lados nos Estados Unidos falando muito dessa possibilidade então qual é nossa posição a sua posição a minha posição vamos ler as notícias vamos ver se ele tem provas vamos continuar acreditando vamos continuar vendo o que está acontecendo mas não vamos nos precipitar nem de um lado nem do outro não sejamos os primeiros a dizer que já vencemos ou os primeiros a dizer que já perdemos vamos ter o pé no chão vamos ajudar vamos colaborar se o próprio presidente Bolsonaro coloca em seu Instagram isso é porque você tem que dar importância a isso você tem que entender que a mensagem está clara vamos propagar isso vamos ver se ele tem prova vamos falar sobre isso e está aqui a resposta para você e eu estou falando exatamente sobre isso então Deus abençoe a todos vocês vocês tenham um dia maravilhoso terça-feira certamente eu terei mais novidades sobre o caso do Opoio Carvajal e eu trarei para você aqui com exclusividade no nosso canal você que assistiu agora até o final galera vá no comentário não aqui no chat do vídeo vá no comentário e coloque três coraçãozinhos ali três coração para ver para que eu veja quem é que assistiu até o final para saber realmente tudo o que está acontecendo valeu tchau tchau te vejo às seis da manhã seis da manhã é imperdível um abraço e aí tchau tchau